12 horas e 27 minutos, a gente volta com mais um bloco do programa da comunidade, vamos trazer informações sobre o seminário, hoje é o último dia, é isso aí, o diretor está trazendo aqui as informações, hoje é o último dia para a gente, pelo menos aqui para Manaus, esse clima olímpico vai dar uma esfriadinha, porque hoje é o último jogo que está acontecendo na nossa arena pelas Olimpíadas, depois disso a coisa esquenta de novo para a gente falar de eleições, já que em outubro vai ter eleições municipais aí em todo o nosso estado do Amazonas, em todo o Brasil, e a gente vai trazer informações sobre como o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo aqui do Amazonas, especificamente, está fazendo para informar candidatos, advogados sobre a propaganda eleitoral, registro de candidatura, tudo isso, e o Fred, e principalmente acertar a conta, fazer a prestação de contas, viu minha gente, Fred Rocha foi lá conferir porque está acontecendo o seminário hoje e amanhã, e ele vai trazer outros detalhes para a gente aqui na tela, Fred, é contigo. O seminário termina amanhã, este é o décimo realizado apenas deste ano, o evento está sendo realizado em datas diferentes e abrange todo o estado do Amazonas, o evento é direcionado para pessoas que estão diretamente ligadas às eleições municipais deste ano, como pré-candidatos, assessores parlamentares, e aborda principalmente três assuntos, como prestação de contas, propaganda eleitoral e o registro de candidatura. Mas é no âmbito da propaganda eleitoral as principais alterações, como no que diz respeito, por exemplo, ao tempo de propaganda, que caiu 50%, de 90 dias para 45 dias. Portanto, a partir do dia 15 de agosto, essas propagandas já podem ser iniciadas, inclusive pela internet. Nas eleições passadas, você já deve ter visto o número e o nome de candidatos pintados nos muros, mesmo de propriedades particulares localizadas em avenidas de grande fluxo. Portanto, desta vez, isso também não será mais possível, porque a lei agora proíbe esse tipo de propaganda. Outra mudança também é no que diz respeito ao tamanho de alguns papéis e adesivos relacionados à propaganda eleitoral. O tamanho máximo permitido antigamente era de 4 metros quadrados, agora será apenas de meio metro. No caso de cargo majoritário, como de prefeito, o nome do vice ou do suplente, que aparece ali também na propaganda, não pode ter tamanho inferior a 30% em relação ao nome do candidato principal. É que, muitas vezes, o vice é quem termina a candidatura, porque o titular, por alguma ocasião, acaba abrindo mão de terminar a candidatura. Por isso, desta vez, este nome precisa estar mais aparente, para que o eleitor saiba em quem também ele está votando para o cargo de vice. Outra mudança é no que diz respeito ao financiamento de campanhas, que não pode ter mais o financiamento de pessoas jurídicas. Aqui em Manaus, são esperados nove candidatos a prefeito para as eleições municipais. Em todo o estado, serão usadas 10.600 urnas, 3.600 só aqui na capital. O Amazonas tem 2.320.000 eleitores, 1.257.000 só aqui na capital. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred. Com essas novas modificações, a campanha eleitoral vai ficar um pouco mais enxuta, com menos tempo, como ele muito bem o disse, em vez de 90 dias, serão 45 dias. E olha a importância de se dar um destaque maior ao vice, ao vice-candidato. Lembrando que essas regras também valerão, daqui a dois anos, para os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Então, é importante, porque muitas vezes o candidato quer se reeleger, ou quer concorrer a outro cargo, porque já foi reeleito, e aí ele tem que se afastar do cargo, e aí acaba que quem tem que concluir o cargo é o vice, quem tem que concluir o mandato é o vice do candidato principal. Reeleger não, porque ninguém precisa se afastar para ser reeleito. Mas, por exemplo, quem já se reelegeu e precisa e quer ser candidato a um outro cargo, tem que se afastar seis meses antes. São 12 horas e 31 minutos. 32 agora. Olha só, minha gente, a gente trouxe para você aí, na última quarta-feira, que foi encontrado o corpo da Maria Inês de Lima, uma advogada. Na quinta-feira, a gente trouxe para você, com algumas perfurações no pescoço, que foi provavelmente aí a causa da morte dela. E a gente tem trazido algumas informações atualizadas sobre a autoria da morte da advogada Maria Inês de Lima. Hoje cedo, a Polícia Civil apresentou o principal suspeito e a Priscila Mello, nossa repórter, foi lá conferir na tela do programa Priscila. Pois é, Leonardo Elias de Oliveira, de 35 anos, foi preso por matar a advogada Maria Inês de Ibeiro. Ele foi preso na tarde de ontem, no centro da cidade, depois de investigações da Polícia Civil. Durante o depoimento, ele assumiu o crime, disse que teria matado a advogada por ciúmes e também confessou que já matou 38 pessoas. Ele alega que encontrou com ela, meio dia, no hotel Albatroz, no centro da cidade. Ele estava com ciúme, tendo em vista que ela estava com outro indivíduo, que é o Wellington, que está preso na delegacia de homicídios, e ele não aceitava o fim do relacionamento. E a partir daí, ele resolveu matá-la. Outro que também está preso é o Wellington, que também tinha um caso amoroso com a advogada. A vítima estava desaparecida desde o dia 31 de julho. E o corpo dela foi encontrado depois de três dias com perfurações no pescoço em um matagal no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã. Confirmamos que, de fato, era ele, porque a gente já estava atrás do Wellington desde sábado, quando obtivemos a informação de que ele estava em um salão de beleza na Compensa. Tivemos a certeza de que ele era o responsável quando obtivemos a confirmação de que era ele que conduzia o veículo. E hoje a polícia deu voz de prisão para Leonardo por estuprar uma idosa de 67 anos. Esse já seria o segundo estupro à idosa que ele teria cometido. Ele morava numa kitnet, né, do qual essa idosa era a proprietária, e ele ganhou a confiança dessa idosa por dois meses, a chamava de mãe, tinha todo, ele mostrava um carinho pela vítima, e, inclusive, o modo operante dele fazer os estupros, que ele já respondia por estupro também, é o mesmo modo operante que ele fez com a vítima. Leonardo vai responder por estupro, roubo e homicídio qualificado. Priscila Mello para o programa agora. Minha gente, que situação, hein? Ontem, o delegado Ivo Martins, quando falou do primeiro preso, que está preso o Wellington, esse é o Leonardo, o Wellington está preso, ele disse que nós não poderemos ficar quietos diante de uma verdade conveniente. Nós precisamos buscar a verdade acima de tudo, porque era muito conveniente para a polícia apresentar somente aquele que já está preso e dizer, olha, foi esse aqui que matou e acabou-se, mas não. Infelizmente, a gente traz aí uma situação em que, segundo as investigações, segundo as investigações, essa advogada, infelizmente, se envolvia com esses homens, que são homens perigosos. Esse aí tem 38 homicídios, o outro também já tem várias passagens pela polícia, já tem vários envolvimentos, vários processos criminais e olha só que situação complicada que a gente traz e o desfecho desse caso da advogada Maria Inês. A Ordem dos Advogados do Amazonas já se pronunciou ontem por meio do presidente Marco Aurélio Schoi, informando, inclusive, que vai estabelecer um controle rigoroso com relação a crimes que acontecem, cujas vítimas são os advogados. E aí ele já se manifestou com relação a isso, cobrar uma maior rigidez, não que os outros crimes não sejam investigados, claro que tem que ser investigado com a rigidez de sempre, e eu acredito que cobrar a rigidez, como o presidente da OAB aqui no Amazonas disse, não vai fazer tanta diferença para o doutor Ivo, porque o doutor Ivo já tem essa rigidez ali impressa e marcada em todas as investigações que ele promove. Agora, infelizmente, a gente traz aquela velha máxima, né? Quem com porco se mistura, fará nos come. Infelizmente, é isso que se traz e a gente vai aí, espera que tenha estado por encerrado e que esses dois não saiam da cadeia por um bom tempo. Porque, olha, matar uma pessoa com a facilidade que eles têm, esse outro, 38 homicídios, o que ele está fazendo solto? É isso que me causa, a gente estuprou uma idosa duas vezes, o que ele está fazendo solto? É uma tristeza, viu, minha gente? Eu espero que essas suspeitas aí, eles é que estão dizendo que tinha esse relacionamento com ela, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que ela tenha tido realmente relacionamento com duas pessoas estragadas como essas duas aí. São 12 horas e 36 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos lá falar um pouquinho do nosso agora premiado, você que está aí, agora premiado. É só sexta-feira o resultado, né, diretor? Vai ser na sexta? Olha só, gente, nosso agora premiado especial do Dia dos Pais, sexta-feira acaba a promoção, hein? Até sexta-feira a gente recebe fotos ainda. Nós temos a Carol Beauty Center, que vai dar um trato no visual do seu paizão, paizão que gosta de fazer a unha, mesmo que não passe esmalte, que tem pai que não gosta, não quero passar esmalte, né? Não tem problema, a Carol Beauty Center vai dar um trato no visual e a Reverso vai dar uma melhorada na roupagem. A gente já tem aqui, olha, já mandou inclusive uma cesta, tem uma calça, uma blusa social, tem uma carteira, tem uma caneta, um chaveiro, um porta-cartões, carteira não, tem um porta-cartões. Muito legal! E esse kit já vem pronto lá na Reverso. Quem não tiver sabendo, ah, o que eu vou dar pro meu pai, não sei o que eu vou dar, a Reverso teve essa ideia show de bola, que já é preparar o super kit, você compra o kit, seu pai vai ficar muito feliz. Esse aqui é a numeração G, mas é óbvio que você pode escolher a numeração. Já tem algumas fotos no nosso WhatsApp, você que tá aí acompanhando, olha, muita gente mandando foto do paizão, lembrando que a foto mais criativa é que vai ganhar, viu, minha gente? Tem que ser uma foto legal, uma foto num momento de descontração, num momento de... Eu gostei dessa foto aí, ó, que o cara tá lá brigando com o Hulk e a criancinha tá ali embaixo. Vamos lá! E tem que mandar a foto dizendo ainda porque que o seu pai merece ganhar essa super produção, tanto da Reverso quanto da Carol Beauty Center. Então você que tá aí do outro lado, fica ligado e manda a sua foto. Agora dá uma produzida, ó, essa foto tá legal. Tá ali mostrando com uma roupa bem diferente e tudo, acho que ela tá de Colombina e ele tá ali de... O que que é, meu Deus? De carta, né? Deve ter algum nome aí, mas ele tá assim. É de carta, de copas. Então você que tá aí do outro lado, faz a mesma coisa, aproveita que quem vai tá na arena hoje, quem tá aí aproveitando numa festa, fica logo esperto. Eu vi essa foto, vi essa história de ontem, essa desse rapazinho aí, viu? Que tava agora e apareceu aí. Então manda a foto, mas a foto tem que ser criativa. Não é qualquer foto não, viu, minha gente? Tem que ser a foto criativa pra poder ganhar essa super premiação. Da Reverso e da Carol Beauty Center. 12 horas e 39 minutos. Tem foto do nosso WhatsApp, diretor? Pra terminar o programa com fotos do nosso WhatsApp? 991-537-959. Vamos botar aqui. Olha só essa foto, que legal. Eles estão... Olha aí, essa foto foi criativa. Dois galos, né? Dois galos, um galinho e um galão. E ele botou uma luva na cabeça, né? Não, porque galo não tem. E já tem a... Mas ele tem a crista já, o galinho? O galinho pequeno, o pintinho? Não, não tem. Olha aí, o diretor tá aqui. Olha aí, que legal. Não gastou muita coisa, mas fez uma foto criativa. A gente volta amanhã. Tchau, gente! Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!